E agora nós vamos para o Vale do Rio Doce, na cidade de Tarumirim, um homem de 67 anos foi preso. O idoso, segundo a Polícia Civil, é investigado pelos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica. O repórter Sávio Scarabelli está ao vivo e tem outros detalhes dessa prisão. Boa noite, Sávio. Oi Camila, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha aqui no MG Record. Esse idoso de 67 anos é suspeito de participar de um esquema de manipulação de guias de trânsito animal. Segundo a Polícia Civil, os documentos eram preenchidos com dados falsos. A suspeita é de que o idoso fazia parte de uma rede de falsificação de documentos que atuava na região sem o conhecimento de produtores rurais. O objetivo desse esquema criminoso era encobrir e também facilitar transações irregulares no mercado de gado. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa desse idoso na cidade de Tarumirim. Na residência, a Polícia Civil apreendeu um bloco grande de notas brancas assinadas por um médico veterinário e também uma CPU e um notebook. As investigações do caso continuam. Eu volto com você, Camila.